Não consigo mais dormir Sem ter você aqui Não tenho mais motivos pra sorrir É com você que eu quero estar Preciso que acredite em mim Vamos acabar de vez com as nossas brigas Há um vazio que cresce dentro de mim Se passa um dia sem te amar me sinto assim Se hoje eu tenho algum medo no coração É de um dia perder você Não consigo mais dormir Sem ter você aqui Não consigo mais dormir Sem ter você aqui É com você que eu quero estar Preciso que acredite em mim Vamos acabar de vez com as nossas brigas Há um vazio que cresce dentro de mim Se passa um dia sem te amar me sinto assim Se hoje eu tenho algum medo no coração É de um dia perder você Há um vazio que cresce dentro de mim Se passa um dia sem te amar me sinto assim Se hoje eu tenho algum medo no coração É de um dia perder você É de um dia perder você Sim Para euって Te amo Ou É de um dia É de um dia É de um dia Era de um dia É видно Obrigado.